Eu não roubei, eu não roubei, e o mensalão, e o mensalão, e o mensalão Te juro que eu não sei, minha mansão, ganhei, o avião também, o avião também Eu não roubei, eu não roubei, e o mensalão, e o mensalão, e o mensalão Eu não roubei, eu não roubei, eu não roubei, eu não roubei